Fala, nação! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês dois fundos novos que foram colocados na lojinha do evento de dia dos namorados, tá? Esses fundos não estavam na loja, então eu já tava com a loja toda comprada e com pontos sobrando. O que que eu fiz hoje? Peguei os meus pontinhos de hoje, então eu vou mostrar pra vocês aonde que tá o fragmento hoje, tá, gente? Mas eu também fiz um vídeo mostrando pra vocês todos os dias aonde estão os fragmentos, tá? Mas prestem atenção porque nesse vídeo que eu fiz, gente, tá dizendo a data que vai estar, né, o fragmento naquela cena, porém o jogo no Brasil ele reseta às 9 horas da noite. Então o jogo vai contar 9 horas da noite como se fosse meia-noite, então já vai virar outro dia, então por isso que muitas pessoas não estão conseguindo entender o vídeo. Então se vocês não conseguirem achar o cristal do fragmento lá na data que está no meu vídeo, vocês olhem na data do dia seguinte que vai estar lá, tá bom? Então bora aqui para a cena de sala de aula, né, que é onde está o fragmento na data de hoje, gente. Tá lembrando que já são mais de 9 horas da noite, então esse fragmento está contando para o dia 9 de fevereiro, né, gente? Então o dia 9 de fevereiro vai estar aqui, a galera que está vindo aqui, né, gente? No dia 9 de fevereiro vai pegar o fragmento neste local, tá? E aí eu vou ganhar 100 pontos porque eu estou com o passe do evento que duplica os meus pontos de evento, né? Quem não tem esse passe vai ganhar 50 pontos por fragmento. E agora eu vou lá na outra cena, que é o saguão VIP, né, gente? Mas o saguão VIP só quem tem acesso é quem paga a mensalidade do VIP, tá? E lá todo dia está tendo um fragmento para quem é VIP, tá, gente? Então eu vou lá pegar, né, mais 100 pontinhos. Na verdade quem não tem o passe que duplica os pontos vai pegar 50 pontinhos, tá, gente? Eu como tenho o passe vou pegar mais 100 pontos aqui no VIP, tá? Então, né, no saguão VIP, né, na cena aqui que só VIP entra. Então vamos pegar aqui e vamos voltar lá na cena do dia dos namorados para comprar os nossos fundos novos, né, gente? Então tomara aí que eles coloquem muitos outros itens nessa loja, né, gente? Para que a gente possa aí, né, ter muitos itens legais nesse evento do dia dos namorados. Então bora lá, né, gente? Pegar o nosso fundo e eu vou mostrar para vocês cada fundo, gente. Eu simplesmente estou apaixonada. Eu amo o evento do dia dos namorados. Eu não sei vocês, mas eu estou super inspirada, né, gente? Já peguei minha insignia porque eu tirei ela hoje e coloquei a do VIP só porque eu pei, né, gente? Para destacar, porque eu acho que essa insignia do VIP destaca bastante o level, né? Então eu coloquei ela só para isso mesmo. Daqui a pouco eu já vou trocar de novo para dar moda. Eu vou colocar a do dia dos namorados, né? Mas a da moda é que eu sempre uso mesmo, assim, no geral. Então, galera, eu vou comprar aqui os dois fundos, tá? Não estão caros, né? Está por 40 e por 30 moedinhas do evento, né? Eu já tinha sobrando, né, gente? Desculpa aí os barulhos aqui, né, gente? Senão não termina esse vídeo hoje. E aí, gente? Eu tinha falado... Por isso que eu falo sempre para a Xande, até nas lives, né? E com a galera. Que, tipo, parece que a Vaquinha me escuta, gente. Eu falei no vídeo que eu não gosto desse tipo de fundo. Que eles só vêm lançando fundo, assim, ultimamente. Que é de cena, né? Das cenas dos eventos. E parece que eles me ouviram. Que eles colocaram dois fundos hoje que não são de cena. E são muito lindos. Eu falei até que eu gosto de fundos mais, assim... Mais limpos, né? Assim, meio 2D e tal. E eles colocaram bem os fundos que eu amo, gente. Eu simplesmente amei. Principalmente o rosa, né? Que é uma cor que eu amo. Mas esse aqui também está lindo, né? Com as flechinhas lá. Com os arcos de flecha lá. Os arcos lá, né, gente? Do evento. Eu achei super legal. Tá? Esses dois fundos, tá, galera? Então é isso. Bora pro evento. Ainda dá tempo, tá, gente? Bora pegar tudo aí. Vamos torcer pra que eles coloquem mais coisas aí na lojinha. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Comentem. E fui!